Música Isso daqui era muito seco, seco, não tinha água pra nada. E era pingando nas plantas pra que não morressem. Pingando mesmo. Eu tinha perdido minhas ovelhas que eu já criava. E eu perdi. Eu tive que vender, vender barata, porque não tinha mais água. Eu perdi muita plantação de milho, perdi muita plantação de feijão, perdemos muitas plantações. Quando o milho tava bonecando, parava de chover. A gente não pode acabar com a seco. A gente aprende a conviver com ela. A gente não pode fazer chuva, mas a gente pode guardar a chuva. Primeiro a gente começa a discutir a primeira água, né? Que é a água de bebê, que é o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiado. A primeira cisterna foi fundamental para o nosso trabalho e a nossa sobrevivência aqui na roça. E a segunda cisterna não tem palavra. É coisa muito legal, é gratificante. A tecnologia de segunda água pode ser uma cisterna calçadão, uma cisterna enxurrada. Ela vai garantir uma quantidade maior de água pra fortalecer a produção de um alimento ali pra família. E a partir dessas tecnologias sociais desenvolvidas, né? Pelas pessoas que vivem, pelos povos do semiárido, a ASA pauta a questão da água para a produção de alimentos. Nessa parceria com a ASA, a gente tá num município que é apoiado pelo BNDES, através da Fundação Boto do Brasil, garantindo que pelo menos 100 famílias deste município estejam acessando essa segunda água. Uma pessoa chegou aqui na minha casa, aí me perguntou se eu gostaria de pegar essa cisterna. A minha função como animador é primeiro de articular as comunidades, articular as pessoas, pra a partir daí a gente implementar as ações que vão melhorar a vida daquelas pessoas. Então são 52 milho de água que tá a menos de 100 metros da família, que vai garantir o ano todo pra ela produzir hortas, vai garantir o ano todo pra ela produzir alimento de qualidade. Ela vai poder fazer com essa cisterna aí segurança alimentar. Aí eu digo que eu quero a cisterna, porque a cisterna, a água é mais civilizada. E através disso já tá em construção, né? Foi pregada uma placa lá com a numeração, tudo bonitinho, e tinha lá apoio, Fundação Boto do Brasil e BNDES. Eles fazem um tirão na comunidade, juntam três, quatro pessoas e vão fazendo, um ajuda o outro. Não é simplesmente receber uma tecnologia, como uma cisterna de 52 milímetros. Mas esta família passa também a receber capacitação dos cursos de capacitação, o GAPA, gerenciamento da água para a produção de alimentos. E logo após, as famílias também passam pelo segundo curso, que é o CISMA. É o Sistema Simplificado do Manejo do Carágua. E dentro dos cursos aí vai trabalhar a questão de segurança alimentar, vai trabalhar a questão de gênero, a relação do homem, da mulher, do menino e da menina dentro da comunidade. Educação, as seguranças, políticas públicas, os direitos e deveres que eles têm como cidadão. Não existe um conhecimento que seja mais importante do que o outro. Nós que trabalhamos nessa parceria com a articulação do semiárido e as instituições que financiam esses projetos, a gente tem valorizado o conhecimento dos agricultores, mostrado a eles a importância de se fazer uma agricultura mais respeitosa do meio ambiente, mais sustentável. A agroecologia, ela é uma forma de produção que rasgata a cultura dos costumes que foram perdidos, o saber que já tem ali. Vimos muitas coisas que tem só ação mar no nosso meio agrícola, né? Conforme o banco de sementes. Cimento crioula é aquela cimento de qualidade que a gente guarda dos avós da gente. Aqui a reconhece pela cimento da paixão. É uma cimento de qualidade, uma cimento selecionada. Sem sementes não tem água e água não tem sementes. Então, isso aqui é um espaço de superimportância para as famílias agricultoras do nosso território. As famílias, além de receberem as cisternas, eles recebem um incentivo a título de caráter produtivo, que pode ser para aquisição de um ovino, de um caprino, fazer uma horta, trabalhar com produtos orgânicos. Eu, além de receber a cisterna, veio a quatro ovelhas, veio o carneiro. Quando elas chegaram com 40 dias, uma ovelha pariu. Quando recebem uma implementação dessa, os jovens já estão pensando em fazer um viveiro de muda, né? Já vão produzir as suas mudas, já vão vender as suas mudas, já tem a sua hortinha e diminuiu também a imigração. Aí eu acho que essa cisterna desenvolveu demais. E com ela, o homem do campo vai poder ficar no campo. Depois dessa cisterna, você vai dar uma olhada, eu tenho primão, tenho macaxeira, tenho muitas coisas aí que é impossível de eu dizer o nome de todas agora. Pode ser pouco, para cada família ter 52 mil litros. Mas sem famílias, cada uma tendo 52 mil litros de água, isso é significativo. No campo, no semiárido, não vai melhorar. Já está melhorando. Nós estamos ainda na seca. As chuvas que deram foram poucas. Só que a gente, com as poucas chuvas que deu, já deu para juntar na cisterna. O semiárido brasileiro vem vencendo, o povo vem vencendo. Para mim, essa cisterna é tudo por aqui, para o sítio. Para mim, essa cisterna é tudo por aqui.